Maravilha, então. Mais uma vez, obrigado a presença. Sei que sábado de manhã, sábado de final de semana, prolongar de feriado é mais difícil, mas legal que vocês puderam me acompanhar nessa empreitada aí. E bora, né? Vamos conversar. A gente terminou na última aula o algoritmo de ordenação do Merge Sort, e a gente viu como ele funcionava, e a gente fez uma execução na mão, debulhando ele para ver o que realmente estava acontecendo e como ele agia. Então, a ideia é muito bacana de trabalhar fazendo essas execuções pontuais para que a gente possa entender o funcionamento do algoritmo. Essa execução manual é também conhecida como teste de mesa, né? Onde você vai colocando os valores e executando o teu código na mão, né? É muito importante esse conhecimento de conseguir executar o código na mão para conseguir chegar na resolução de um problema, ou até mesmo solucionar um bug que tem no teu código. Uma das formas de solucionar problemas é entender isso daí. A metodologia de teste de erro, você vai mudando, testando e verificando se o erro continua, é complicada, porque você pode estar atacando um ponto do teu código que não é onde realmente o erro está acontecendo, está sendo gerado, né? Então, quando você executa todo ele na mão, você tem ciência de onde está acontecendo e que valor deveria estar sendo passado naquele momento ali para que funcionasse. Então, é legal isso daí. Então, ficou a última aula, o algoritmo do merge sort lá, a gente fez a execução manual dele. Obviamente, com oito, ela fica enorme a execução, né? Fica muito grande. Eu começaria aí com uns quatro elementos para poder ficar mais fácil, mesmo assim, dá bastante trabalho. Hoje, eu gostaria de relembrar um algoritmo que a gente trabalhou há um tempo atrás e vou fazer uma execução dele, né? Vou criar um código aqui para que a gente possa brincar. Então, a gente vai ter agora algumas demandas e essa demanda é importante. Então, eu vou resgatar um algoritmo de busca que a gente viu, que é a busca linear ou busca simples ou busca sequencial, né? Ela quer dizer a mesma coisa. A gente está indo no mesmo passo. A gente tem lá um conjunto de dados e a gente pega e verifica, né? Eu quero achar um determinado elemento. E aí, você olha o primeiro elemento do vetor, do teu conjunto e verifica. É igual o que eu estou procurando? Não. Então, eu vou para o próximo. É igual o que eu estou procurando? Não. Eu vou para o próximo. É igual o que eu estou procurando? Não. Eu vou para o próximo. E é, literalmente, uma busca simples à la brute force, né? Eu vou testando tudo até achar. Isso daí tem algumas vantagens, porque você não precisa ter ordenação dos teus dados, mas tem desvantagens consideráveis de desempenho, né? Então, as desvantagens, elas acabam superando as vantagens e a gente acaba não utilizando esses algoritmos de busca simples, porque realmente ele demanda um tempo e um custo computacional muito alto e o esforço não vale a pena, né? Para o que ele retorna. Existem outras formas melhores de você conseguir buscar os dados de forma mais rápida, né? Só para lembrar, então, vamos começar a conversar sobre o algoritmo de busca sequencial, linear ou simples, como queira chamar, né? A gente tem um primeiro elemento que eu quero... Eu tenho um conjunto de dados e eu tenho um elemento que eu quero verificar se ele existe nesse conjunto. Então, a gente vai começar por essa ideia, né? Então, eu vou colocar aqui busca... Vou chamar de simples. Buscar simples. E aí, a gente vai começar a montar a nossa busca simples aqui para ver como que funciona, só para a gente relembrar. Nossa busca simples, ela começa, então, tendo um conjunto de dados que seriam os nossos valores bagunçados, né? Para que a gente tenha um conjunto de dados bagunçado, eu vou fazer aleatório para não precisar inserir na mão, né? Então, eu vou colocar aqui uma variável para controlar o meu tamanho. Vou começar, por enquanto, com 10 elementos para a gente ir devagarzinho. Criar um array. Sei lá. A gente pode ver... O que a gente pode pesquisar? A gente já estava falando de professor de cargo horário. Eu vou colocar aqui cargo horário. Carga horário. E aí, a gente vai criar esse array dessa forma para que a gente possa dar andamento. Vou preencher esse cara, né? Então, já vou fazer lá um laço para preencher isso daqui. Vai gerar os elementos. E aí, a gente vai ter os elementos aleatórios aqui. Então, para o nosso vetor na posição atual, começando em zero. Posição atual sendo menor que o carga horária. Ponto o seu comprimento. Carga horária mais mais. Então, está aí a ideia. A gente já tem o nosso laço. A gente vai, então, gerar aleatório. Vou gerar aleatório, coisa tranquilinha. Então, carga horária. No índice da posição atual, vai receber uma conversão para inteiro, já que ele é de inteiro, de math.random. Então, a gente vai gerar aleatório esse cara. E... Vou gerar aleatório vezes... Quanto? Vou colocar tamanho vezes... Tamanho vezes 10 para gerar aleatoriedade. Então, vezes tamanho vezes 10. Então, essa é a ideia, né? Vou jogar aqui um valor maior para ele ter possibilidade ou diminuir a probabilidade de ter números repetidos. A gente tentar diminuir um pouco, porque agora, se eu gerar tamanho 10, estou fazendo... sem elementos. Pode ter repetido? Pode, mas as probabilidades caem bastante. Então, diminui aí a chance de ter números repetidos. Fazer um método de impressão, então, já para facilitar, já que a gente está lidando com o inteiro, é tranquilo aqui, fazer um importe do Java útil a Rails para facilitar a nossa vida. Fazer lá o nosso método de impressão. recebendo aqui um Array de inteiro. E aí, a gente pode já imprimir direto, né? System. Aí, se a gente precisar modificar o método, fazer qualquer coisa, a gente tem uma facilidade aqui, né? Vamos mandar imprimir esse cara daqui. Arrays.toString. E aí, a gente manda imprimir o vetor direto. Então, beleza. A gente já está mandando imprimir o vetor direto aqui. Já resolve nossa vida. Aqui gerou. Aqui imprime, então. Imprime o nosso carga horária. Vamos imprimir isso daqui, só para verificar se já está tudo funcionando, para não carregar erros para frente. Compilou. Erro de sintaxe. A gente tem carga horária... Carga horária atual, né? Atual. Opa. Aí, ó. Beleza. Carga horária, não. Atual. A raiz. Imprimir, não. Pronto. Imprime. Estética. Dificuldade, né? Pronto. Agora sim. Rodando esse cara, a gente já tem lá a nossa saída. Ele gerou aleatório, né? E aí, gerou 10 elementos aleatórios para a gente. Legal. Tem elementos aleatórios. Agora eu posso pegar qualquer valor e tentar procurar, né? Então, já que eu já estou conseguindo gerar os meus elementos aleatórios, eu posso colocar um valor que eu quero buscar. Então, vou criar aqui uma variável com o valor que eu quero buscar. Sei lá, vou buscar 27. Vamos ver se tem esse valor dentro da geração. Vou fazer da seguinte forma. Para que eu possa identificar se tem um elemento, eu vou fazer com que ele devolva a posição do elemento dentro do array. Então, vou utilizar essa ideia de ele devolver a posição. Então, eu vou pesquisar um elemento e ele me diz qual que é a posição que ele está. Então, int posição vai ser igual a... Busca. Eu vou passar o meu vetor. Vou dizer... Eu acho que é sempre legal dizer a faixa da onde a gente quer, né? Dizer da onde a gente começa, até onde a gente vai. E falar o que eu estou procurando, né? Eu estou procurando esse valor daqui. Então, é isso daí. Então, essa daqui é a ideia do nosso método, né? Nosso método vai ser alguma coisa similar a isso daqui. E aí, a gente pode montar essa estrutura, né? Então, vamos montar essa estrutura. Ele devolve a posição. Então, ele vai ser static int. E ele vai devolver essa informação. Isso daqui vai ser um array de inteiros. Então, aqui vai ser um array. Um vetor. Aqui vai ser um int início. Aqui vai ser um int término. E aqui vai ser um int valor que a gente está buscando, né? O valor buscado vai estar ali. E aí, beleza. A gente pode começar agora a criação do nosso método. Só para já não ter problemas. Return zero. Estou botando zero aqui. Só para não quebrar se eu compilar esse cara. Então, se eu compilar nesse momento. Então, a estrutura está legal. Ele não quebra. Está funcionando. Eu posso começar a desenvolver esse cara. A primeira coisa que a gente vai imaginar, né? Eu vou falar mais direto. Porque a gente já teve essa aula. E aí, qualquer coisa. Se vocês ficarem com alguma dúvida. Podem consultar os vídeos anteriores. Tem lá um de busca sequencial. Busca linear. Ou busca simples, né? Já está explicado lá. Por isso que eu vou ser mais direto aqui na explicação. Se eu não encontrar o elemento. Eu tenho que devolver um valor. Então, eu vou devolver o valor menos um. Por que eu vou devolver menos um? Bem esquematizado devolver menos um. Porque o meu array começa na posição zero. Se eu estou devolvendo menos um. Eu estou garantindo que eu estou devolvendo uma posição. Que não existe dentro do array. Já que não existe dentro do array. Quer dizer, então, que eu não localizei o que eu queria. Então, vou declarar aqui. Int. Retorno. Retorno começando em menos um. Por isso, eu estou já utilizando as minhas variáveis para me ajudar. Retorno. Então, agora eu estou devolvendo o retorno. Só fiz isso daqui de modificação. E aí, agora a gente vai ter que iterar esse cara e achar a posição. Vou precisar fazer isso daí. A gente vai montar um laço. E esse laço vai passar por todos os elementos do meu array. E a gente vai iterando esse negócio daqui. Então, vamos começar com int, posição atual, começando. Ele não vai começar no zero. Eu tenho que respeitar os limites que eu passei aqui, né? Porque se eu não quiser pesquisar em todo array, eu tenho uma forma de pesquisar somente em um determinado trecho. Então, começando no início. Então, ele não começa no zero, começa no início. Ele vai até a posição atual ser menor que o término. Que não é mais o comprimento do array. É até onde eu disser que ele vai. E a gente vai incrementar isso aqui de um em um. Então, a gente vai ver cada uma das posições. A gente vai fazer um teste. Então, há a necessidade de um if aqui no meio do caminho. E a gente vai testar alguma coisa. E aí, a pergunta, o que a gente vai testar, né? A gente quer verificar se no nosso vetor, no nosso conjunto de dados, a posição atual, ela tem o elemento que eu estou buscando. O elemento que a gente busca. Se ela tiver o elemento que a gente busca, beleza, é aquela posição que eu quero. Então, se isso aqui for igual, a gente simplesmente vai dar um return na posição atual, né? A gente retorna à posição atual. Se não, de cara, já retorna o menos um lá. Essa daí é uma ideia bem bacana e funciona bem. E aí, fica legal. Aí, você fala assim, ah, beleza. Então, quer dizer que eu precisava dessa variável? Não, você simplesmente tocha o menos um aqui e arranca essa variável. E aí, você já diminuiu mais ainda o teu código. Você manda buscar. Se não encontrou, retorna menos um. Não existe. Não está dentro da faixa dos valores. Ficou bem pequenininho e bem direto. Então, ele já vai retornar na primeira ocorrência do valor. Ele não vai até o final identificando ocorrências, né? A partir do momento que ele identificou a primeira ocorrência, ele retorna um valor e acabou aí. Se a gente tentar agora executar o nosso código, posição deve ter algum valor. Então, ela deve ter ou menos um ou a posição onde o elemento está. E aí, a gente pode testar isso daí. Se alguma coisa... Então, aqui, se posição for igual ou igual a menos um. Então, se ela é igual a menos um. System.out.println. Elemento não encontrado. Só para a gente ter aqui o... Elemento pesquisado, né? A gente está procurando esse valor. Aí, ele vai dizer que o elemento não foi encontrado. Se não... A gente vai falar que ele foi encontrado em uma determinada posição. Então... E aí, mostra a posição que ele foi encontrado. Então, vamos compilar esse cara daqui. Rodar. E olha lá que legal. Rocksort, hein? Com isso daí... Eu vou jogar na Mega Sena hoje. Execução com 100 números aleatórios. Pegando 10, eu já consegui de primeira encontrar o elemento que eu estava procurando. Olha lá. 27. O 27 foi encontrado. 0, 1, 2, 3, 4. Posição 5. Então, o 27 foi encontrado lá na posição 5. Aí, funciona. Vamos executar de novo, por curiosidade. Só para a gente verificar se rola lá um não encontrado. Puxa, cara. Se tivesse feito, esquematizado alguma coisa, eu acho que não teria dado tão certo. A segunda execução não surgiu 27. Então, elemento não encontrado, né? Então, está aí. Ele tem lá todos os números gerados aleatoriamente. E ele não encontrou 27. Elemento não encontrado. Isso daqui é a busca simples, né? A busca linear, busca sequencial, que ele vai passo a passo. A gente otimizou ela, obviamente. A gente pensou num esquema para melhorar a performance. Mas, ela ainda é onerosa. Se eu não tiver o elemento, ele vai passar por todo o nosso conjunto de dados. Então, imaginando que a gente tenha, por exemplo, né? Vou colocar aqui... 10 mil, 100 mil. 100 mil elementos. Eu não deveria nem mandar imprimir isso daqui, mas tudo bem. Vamos ver, né? Vou ver se ele gera lá o 27. Ele já começa a ficar demorado, né? E, teoricamente, é um negócio que não era para demorar tanto. É, 100 mil, 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão, eu acho que dá. Ele não vai quebrar lá o vezes 10, né? Ele fica demorando muito tempo para encontrar isso daí. E quanto mais crescer... Isso aqui que a gente está falando de uma rede inteiros, né? Que é simples de pesquisar, rápido de acessar. É uma estrutura rápida, né? É tranquilo ainda, né? Mas, conforme cresce, essas buscas vão ficando cada vez mais demoradas. Se você ficar pesquisando isso daqui e ficar procurando, 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 procurando elementos que não existam no Array, cada vez que você executa, ele demora muito tempo. E mesmo ele estando muito otimizado, ele ainda é um algoritmo que ele consome recurso, né? Ele tem uma complexidade algorítmica, né? De N. Ele gasta pelo... No máximo, ele vai passar por todos os elementos do Array. E aí, é legal que você sabe a complexidade. Ela não é horrenda, mas é ruim em questões de performance. E aí, novamente, quando eu executo isso daqui uma vez em um teste, é uma coisa. Agora, quando eu preciso executar isso daqui várias e várias e várias e várias e várias vezes, e se eu tenho um ambiente que tem múltiplos acessos e eu tenho várias pessoas acessando várias e várias vezes, isso aqui só vai multiplicando e o tempo vai crescendo. E aí, cada milésimo de segundo que você consegue melhorar de performance, começa a ficar significativo. Para tanto, existem algumas saídas que a gente vai ver, né? Uma das saídas é trocar o algoritmo de busca. Existe um... Tem uma história, eu conheço um cara das antigas da informática, né? E, por acaso, ele é meu diretor de TI e o cara gosta de contar uma história e eu acho fabulosa. Ele tinha uma escola de informática quando ele era bem mais jovem e ele falava que ele pegava ou um dicionário daqueles completões grandões ou a lista telefônica. E aí, para quem lembra ou quem já ouviu falar em lista telefônica, a lista telefônica, ela tinha todos os telefones de uma determinada cidade. E, se eu não estou enganado, ele tinha, tipo, lista telefônica de São Paulo, que ele gostava de guardar do Rio de Janeiro, de São Paulo, para poder ter muita gente para fazer essa brincadeira na aula. E aí ele chegava, entregava a lista ou dicionário para a pessoa, para o aluno lá na sala, falava para ele olhar um determinado nome, né? E aí a pessoa olhava um determinado nome. Aí falava, beleza, anota, então, num papel o nome que você viu e vamos ver se eu consigo chegar nele. E aí fica anotado para que você não ultrapassei dizendo que eu não encontrei. Aí ele anotava, mostra para os colegas aí o que você anotou. Aí passava para todo mundo, beleza, agora me devolve a lista. Vamos supor que era a lista, né? Ele estava usando a lista como exemplo. Aí ele pegava e abria a lista, pegava a lista, abria ela no meio. E aí ele olhava e falava assim, o nome que você escolheu, ele começa com uma letra, sei lá, maior que J ou menor que J. Aí vamos supor que a pessoa escolheu menor que J, né? O nome lá é Carlos. E aí menor que J, menor. Beleza. Se é menor, ele dividiu no meio, essa metade de cima daqui ignora, porque com certeza não está para lá, está para a metade de baixo. E aí ele pega a metade de baixo, divide no meio de novo. Então ele pega 25%, 25%. Ele olha ali no meio e pergunta, sei lá, letra F. O nome que você escolheu começa com... A letra é maior que F ou menor que F? É menor. E aí ele descarta 75%. Na segunda pergunta, ele já descartou 75% dos dados. E aí ele vai, a cada pergunta, ele vai descartando metade daquele conjunto que lhe sobra. Isso daí é super interessante, porque é um método de busca extremamente rápido. Se você tiver, por exemplo, 8 elementos, você pega lá 8 dividido por 2. Então, primeira execução, 8 dividido por 2, 4. Você divide por 2 de novo. Esse 4 dividido por 2 vai dar 2. O 2 dividido por 2 vai dar 3. Se não for igual aquilo dali, acabou. Então você tem aí uma busca que ela segue um padrão. Então é 2 elevado a N. É esse N daí o número que a gente está procurando. Então, se eu tiver, por exemplo, com 10 elementos, passou isso aí, seria 2 à quarta. Então teria 4 testes que eu teria que fazer. Isso daí começa a ficar super interessante, porque você começa em poucos passos, em poucas ações, iterações, eu consigo chegar no elemento. Só que tem um porém. Os dados que eu estou olhando, eles têm duas necessidades. A primeira, eles precisam estar ordenados. Então, precisa estar ordenado de forma crescente. Primeira necessidade. Segunda necessidade. A segunda necessidade é que não tenha elementos repetidos. Então, tem que estar ordenado crescente, sem elementos repetidos. Se isso daí for verdade, maravilha, a gente consegue, então, gerar numa boa esse esquema de busca, e ele é extremamente efetivo. Quando você pensa nesse esquema daí, você começa a imaginar que, por exemplo, se eu fosse, com tudo isso que a gente conhece até agora, que a gente discutiu, se a gente fosse falar de banco de dados, e você estivesse criando um banco de dados, e aí você chegou num esquema de índice, que é a forma de acesso único do teu banco. E esse teu índice, normalmente, quando você cria um índice, você pode criar em cima, por exemplo, de uma chave primária. A chave primária, ela tem característica de não poder ter elementos repetidos. Se você ordena isso daí, deixa em ordem crescente, olha como é rápido você achar um elemento. Começa a fazer sentido agora as coisas, né? Por que que eu tenho algoritmos de busca? Por que que eu tenho algoritmos de ordenação? Então, eu ordeno para poder facilitar a minha vida, e eu crio técnicas de busca para acelerar, encontrar um elemento dentro de um conjunto ordenado. E aí começa a ficar realmente fazendo muito sentido usar um conjunto ordenado sem repetições, e utilizar essa técnica para chegar no elemento que a gente deseja. Então, a técnica que eu estou falando de busca, ela fica útil porque ela é extremamente rápida, né? Então, vamos montar essa técnica daí para a gente ver. A gente viu a busca linear, só para a gente ver como que é o processo, passando elemento por elemento, ela não tem necessidade de ter ordenação e nem que os elementos não sejam duplicados. Ela aceita duplicadas. Mas esse novo algoritmo que a gente vai conversar, vai criar aqui, ele reclama quando não está ordenado e reclama quando tem duplicado. Esse cara daqui é a busca binária. Tem até a brincadeira que você faz, você pode enganar todo mundo com isso aí, escolhe um número de zero a mil, eu tenho 10 tentativas para acertar. Eu vou sempre acertar antes de 10, é só ir dividindo pela metade, 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 até chegar uma hora que vai chegar um único elemento. A probabilidade de você chegar na resposta mais rápido é imensa, né? Porque é muito legal. Não tem o que fazer. É rápido. Até 10. Não tem como passar de 10. 2 elevado a 10 é mil. Dá mil e 24. Se você está falando mil, está dentro da faixa, né? Tá. Você acha exatamente em 10 passos, para menos você encontra isso daí, né? Em 10 passos você chega lá. É muito bacana porque a técnica da busca binária é literalmente essa aplicação aí do que o Lucas falou para a gente, é exatamente o que o meu diretor lá fazia com os alunos dele, com a lista telefônica. Ele ia descobrindo o valor lá e a galera ficava abismada, né? Por que ele conseguia encontrar o valor? Porque ele ia dividindo o problema dele pela metade. Cada vez ele descartava 50% das chances. Então, você vai lá, pega mil, você divide por dois, dá 500, divide por dois, dá 250. Pô, em dois passos você já jogou fora 75% da probabilidade aí de acontecer dos dados, né? Então, você... De 75% das chances de não acertar. Você reduziu para um quarto dos dados. Fica muito fácil, né? E aí você vai de novo, 125. E aí você vai dividindo, dividindo, dividindo. É extremamente rápido para chegar lá. É uma sacada genial fazer isso daí, né? Tira o chapéu para quem pensou nessa técnica, porque é muito legal e para a gente zoar. Principalmente quem... Criança, então, é muito mais fácil de pegar, né? Quando você está com criança e eles não têm essa noção, você fala e você vai perguntando, né? Elas ficam abismadas como você chega rápido na resolução do problema. Acha que é mágica, né? E não, é lógica. Você é matemática, né? Você começa simples assim, ó. Pense o número de 1 a 8. Tem três chances de acertar. Eu não vou acertar, não tem como errar. É muito legal, porque não tem como mesmo. Você acerta. Aí aumenta. Ó, peça o número de 1 a 16. Tem quatro chances. Peça o número de 1 a 32. Tem cinco. Eu vou acertar e até cinco. Não tem como errar. Essa daí é fabulosa. Principalmente para você que quer brincar com pessoas que não entendem dessa lógica. Elas ficam abismadas com você conseguir chegar na resposta tão rápido, né? É bem bacana. Acaba sendo engraçado, né? Acho que até eu, quando vi esse negócio aqui, eu busquei bem lá. Falei, caramba. Eu olhei assim, passei a mão sinar no rosto. Cossei a barba. Ele conseguiu. Caramba, não. Eu colhi isso aí, né? Tá valendo, né? Que é o Big O dele, né? Log de 2 na base N, né? A velocidade dele. É o Enos tava fazendo isso mesmo, né? Até parei de ler, né? E comecei a pensar nisso aí. Falei, caramba, mano. Ele tem velocidade logarítmica, né, cara? O negócio é absurdamente rápido. Isso daí que é legal, né? Eu acho que a gente, o mais rápido que logarítmico, né, é aquele instantâneo. Instantâneo é assim, você passou o valor e você já tem a resposta, né? É a busca mais rápida que a gente tem em consumo. O que a gente tem que faz isso aí? O tal do índice do array, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um array, eu falo, ah, eu quero, sei lá, eu tenho um array de mil elementos. Eu quero o índice na posição 77. Pum, peguei. É velocidade constante, não importa qual das posições de 0 a 999 eu vou querer. A velocidade de buscar o elemento é sempre a mesma, né? Então, é bacana. É só isso que é mais rápido do que logarítmico. Tirando o logarítmico, eu acho que é a busca mais rápida que a gente tem. Então, é velocidade constante, logarítmica, e aí depois a gente vai crescendo. Mas essa daqui é fabulosa mesmo. Vou montar com vocês, então, o esquema, né? Vamos fazer essa construção para a gente tentar localizar os nossos elementos. Como eu falei, a gente tem o problema, né? Não pode ter repetido e tem que estar ordenado. Então, a gente vai construir nossa base em cima disso daí. Vou fazer seguindo o exemplo do Busca Simples para a gente ver. Depois a gente conta o número de passos para a gente entender aí o que está acontecendo. Eu tinha declarado um tamanho. Vamos começar aqui com 10. Tamanho com 10, a gente vai ter 2 à 4ª, 2 à 3ª dá 8, 2 à 4ª dá 16, 4 movimentos, 4 pesquisas e ele chega na resposta. Aí, a gente vai começar a criar o nosso array. Então, a gente vai criar o nosso array aqui. A gente chamou de carga horária. Qual a new, int? Eu adorei a ideia, né? É muito bacana. Vamos gerar esse cara. Int atual começando na posição 0. Atual, seno menor que carga horária. Ponto seu comprimento. Atual, mais mais. Beleza? Agora a gente vai atribuir, né? Carga horária. Na posição atual. Vai receber o atual, sei lá, mais um. Tem que ser ordenado e não pode ter repetido. Só para gerar os valores, né? Só para ficar mais tranquilo aqui para a gente ter esses caras. Só números positivos, então eu vou gerar de 1 a 10. Estou com o tamanho 10, vai gerar de 1 a 10 aqui. Isso daí já resolve bastante a nossa vida. Fazer lá nosso método de impressão. Vou importar aqui o... importe java.útil.arrays. Então, importar lá o arrays. Vamos fazer o nosso método de impressão. Estetic void. Estetic void. Prime. Print. Vetor. System.out. Print.ln. Arrays.toString. Arrays.toString. E aí, agora a gente manda imprimir o nosso vetor. Beleza. Está aí o nosso esquema de impressão. Já está montado. A gente gerou o nosso array. Vou mandar imprimir ele. Imprime o nosso carga horária. Imprime o nosso cargo horário. Beleza. Só para confirmar se esse trechinho está rodando. Rodando agora. Olha lá, bonitinho. Está imprimindo o nosso array. Nosso array está ordenado. Não tem elementos repetidos. E está tudo belezinha conforme a nossa necessidade. Agora, a gente vai seguir a mesma ideia. Eu vou procurar um valor. Então, vou declarar aqui um valor que a gente vai pesquisar. Então, vou pesquisar esse valor. Vou colocar aqui set, por exemplo. Imprimir isso aqui. System.out.println. buscar por este valor. Então, busca por esse valor. E aí, a gente vai fazer o mesmo esquema. Int, posição e a nossa busca. Busca. E a gente já tinha o esquema da nossa busca, que passa qual que é a carga horária. Horária. Então, onde que eu vou buscar. Começando de onde. Indo até onde. E o que que eu vou buscar. Até aí, não tem novidade nenhuma. O que vai mudar vai ser a técnica de busca que a gente vai utilizar aqui. A gente sabe que, em algum momento, a gente vai devolver lá um menos um, né? Como resultado falho de nossa pesquisa. Sei lá. Vou devolver menos um e acabou para ter problemas, né? Para não ter problemas. Então, a gente sabe que vai acontecer isso daqui de alguma forma. Se posição for igual a menos um, vou devolver lá uma mensagem. Vou falar para eles. System.out.println Elemento não encontrado. Se não, o mesmo esquema está muito idêntico, né? Por enquanto, a mesma coisa, bem idêntico ao que a gente estava fazendo. System.out.println elemento encontrado na posição e aí a gente vai informar a posição. Vai lá, encontrado na posição tal. Beleza. A mesma estrutura. O que vai mudar vai ser a nossa técnica de busca, né? A nossa técnica de busca vai devolver aqui um inteiro e a gente vai ter exatamente isso daqui, né? busca, aí isso daqui vai ser no nosso array. Então, int setor, int início, int término, int busca. São aí os dados que a gente tem. Idêntico, idêntico ao que a gente estava fazendo. Então, a gente sabe que se... ele não encontrar nada, se ele não encontrar o elemento, vai retornar menos um. Então, por enquanto, é isso daí. A gente está montando aqui a nossa estrutura para que a gente possa brincar um pouco com a nossa busca binária. A gente vai entender, então, o processo da busca binária. Eu vou escrever o processo da busca binária para que a gente possa compreender, né? Carga horária.seucumprimento. Pronto. Isso. Só para não quebrar o nosso programa, deixar ele lá bonitinho. Vou escrever esse cara daqui. Vamos compreender como que funciona, então, o esquema da busca binária. O esquema da busca binária, a gente pode imaginar assim. Vou colocar lá os nossos elementos, né? Imaginando aqui o nosso array. Ele vai ter lá... A gente colocou aqui... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Está lá os nossos elementos. A gente criou aqui dez elementos. Lembrando os índices, né? Os índices desses caras. Está no índice zero. Um, dois... Opa. Opa. Está aqui, né? São todas as posições. Beleza. A gente já tem todas as posições. Lembrando que chegou em todas as posições. Aqui indica, então, que esse cara tem tamanho dez, né? O tamanho do nosso array é dez. A gente vai de zero a nove, só para lembrar isso daí. Beleza. Qual que é a grande sacada, né? A gente tem que lembrar que a gente está procurando algo, né? Então, o que a gente procura, né? O elemento procurado, o elemento que estamos buscando, a gente vai procurar aqui. Então, a gente vai testar o que a gente procura. Então, o que está na nossa variável de busca, né? O que a gente busca. A gente vai verificar se vai ser igual a carga horária na posição. E aí, eu quero verificar essa posição daqui, né? Como que eu vou fazer isso daqui? Primeira coisa, eu vou calcular qual que é o meio desse array. Só que, para calcular o meio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e descobrir aonde está a metade dele. Como que eu vou descobrir a metade? Esse cara daqui começa em nove. Então, imagina lá. Nove é o final dele. E eu tenho zero. Então, se eu somar nove mais o zero, vai dar quatro e meio, né? A divisão. Ou, se não, quatro. O que eu vou fazer, já que a gente está trabalhando com um término, que é uma posição acima do final, é logo a seguida do final, eu vou somar a primeira, que isso daqui a gente chamou de início, né? Aqui é o início. Vou chamar, somar, não chamar, né? O início com o término, que são as duas informações que eu tenho. Eu não tenho nove e eu não quero pegar e ter que fazer alguma conta. Então, eu vou fazer com as duas. Se eu somar o início mais o término, zero mais dez, então, o meio vai ser igual ao início mais o término. Só que isso daí vai dar dez. Eu não quero dez, porque dez não é uma posição nem existente dentro do meu array. Eu quero o meio. Então, eu vou dividir por dois. Então, se eu pegar início, término, eu vou descobrir que a soma dos dois é dez, dividido por dois vai dar cinco. Então, beleza. Eu vou informar que esse cara aqui é o meio. Então, eu vou informar que esse cara daqui é o meio. É exatamente isso que eu quero. Eu quero chegar nessa ideia. Então, eu quero fazer isso daqui. Então, como que deu, né? Como que isso aqui se deu, né? Esse cara daqui pegou zero mais dez e depois dividiu por dois. Isso daqui vai dar como resposta. Dez dividido por dois, cinco. Beleza. Então, o meio está valendo cinco. O que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar se o elemento que eu estou buscando, se ele está aqui no meio. Se o elemento que eu estou pesquisando, ele está aqui no meio, exatamente no meio, quer dizer, então, que eu cheguei aonde eu queria, que eu achei o meu elemento, né? Então, eu vou falar que se isso daqui for verdade, então, se isso daqui for verdade, eu vou falar que se true indica que eu achei. Se for verdade, eu achei o elemento. Bati em cima. Sorte gigantesca. Fui lá, bati na primeira execução. O problema é e se não for igual? Se não for igual, se não for igual, então, se eu pegar esse cara daqui, não for igual, então, agora, a gente vai testar aqui o falso, né? Se for falso, ele pode ser menor ou pode ser maior. se ele for menor, então, aqui, imaginando que ele seja menor, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, descarta a metade superior. Não quero mais saber. então, como que é esse descarta a metade superior? O meu início continua como início. Não mudou. Mas o meu término não é mais o término. Se ele não é igual ao meio, então, ele só pode estar aqui. Então, eu posso dizer que agora o meio é o término. Então, o término agora começa a receber o valor do meio. a gente atualizou isso daí. Então, descartei a metade de cima. Então, ele vai do início até o meio. E aí, beleza. Aí, a gente vai fazer todo o processo de novo. Agora, imaginando isso daqui, pensando nisso daqui, a gente vai ter exatamente essa situação. Ele descartou tudo isso. Aí, agora, a gente vai recalcular o meio. Então, beleza. Vou recalcular o meio. Ainda não sei quanto que vai dar, só estou puxando para cá. O término, agora, é aqui o 5. Então, ele simplesmente começou a ignorar tudo isso daqui para frente. Então, tudo isso daqui para frente já era, ele está ignorando. então, ele ignora tudo isso daqui, isso aqui deixa de ser necessário, ele não olha mais para isso. Ele vai olhar simplesmente para esses elementos daqui. Ele vai olhar para esses elementos. Ele vai fazer o cálculo, então, como a gente disse, ele vai fazer esse cálculo daqui. Ele vai ter que calcular o meio de novo. Então, vamos calcular o meio. Então, ele vai calcular o meio. O meio é o início mais o término dividido por 2. O início é 0. O término agora é 5. E aí, ele vai fazer 0 mais 5 dividido por 2. 0 mais 5 dividido por 2 dá 2,5. Só que a gente está fazendo uma divisão de inteiros, então, vai dar 2. Então, a resposta aqui é 2. Ele está apontando, então, para esse cara daqui. Só puxar 1 para cá, puxar 1 para cá. Olha lá. Ele está apontando para esse cara aqui. E aí, ele continua o processo, né? Ele vai verificar. Vai fazer esse teste daqui. O que ele busca é igual ao meio lá na carga horária? Então, se o que ele está buscando está no índice 2, se tiver, achei. Se não tiver, ele vai fazer isso daqui. Se não tiver, ele vai fazer. Busca. É menor que o que está lá no meio? Se é, descarta a parte superior. Então, ele vai vir e falar o início, continua no início e o término agora é o meio. E aí, ele vai atualizar essa informação, né? Isso daqui vai ser atualizado de novo. Então, vamos atualizar esse negócio daqui. Ele fala o seguinte, agora, ele vai descartar e esse cara daqui que estava lá no índice 5, ele vai cair aqui para o índice 2. Então, o 2 não é, ele caiu, né? Então, o término agora está no índice 2. E aí, ele tem essas informações, né? Ele está falando lá que está aqui no índice 2. Só afastar esse cara aqui. Tudo isso daqui, ele já descartou. Ele já jogou fora isso daqui. Beleza! Então, ele vai verificar novamente, vai fazer novamente esse teste, né? verificando se o que ele achou está aqui. Se o que ele busca estiver nessa posição, né? Quer dizer, se estiver nessa posição daqui, deixa eu fazer o cálculo, né? Eu não fiz o cálculo aqui, deixa eu calcular. Pulei uma etapa, desculpem. ele vai pegar lá o início, mas o término 0 mais 2, 0 mais 2 vai dar 2, dividido por 2 vai dar 1. Então, são essas daqui as métricas que a gente tem. Ele vai verificar se o elemento que eu estou procurando está no índice 1. Se estiver no índice 1, achei. Se não, se não estiver no índice 1, ele vai pegar, se for menor, ele vai pegar e colocar o início sendo o início mesmo, e o término ele vai colocar como sendo o meio. Então, ele vai pegar esse cara daqui e vai fazer isso, né? Só que aí agora, esse cara daqui, olha só. Esse cara daqui, ele virou o término. Logo, eu só tenho um elemento, mas mesmo assim, olha o que acontece, né? Ele vai vir e vai somar, mostrando aqui numericamente, né? Ele vai vir e vai pegar aqui zero, o término é 1. 1 dividido por 2 dá meio, só que ele descarta a parte fracionada, então fica zero. Então, o meio, ele vai entender como se fosse o próprio zero. Então, ele vai estar imaginando que o meio está aqui. E aí, ele vai fazer a pesquisa da seguinte forma. Então, ele vai verificar se o que ele está buscando está lá na primeira posição. Se estiver na primeira posição, na posição de índice zero, ele vai falar que ele achou. Se não, ele vai pegar e vai descartar a parte de cima. Só que, olha só o que acontece agora, né? Agora que o bicho pega nesse algoritmo, né? Esse algoritmo daqui, quando você faz esse descarte, ele vai falar que o início continua sendo o início, que o término agora é o meio. E aí, o que acontece? O término é excluso. E aí, se você pegar e fizer isso daqui, olha só o que vai acontecer. Esse cara daqui vai ser o término, vai ser o meio e vai ser o início. Então, ele vai ser o término, vai ser o meio e vai ser o início. Início, meio e término. Todos eles estão apontando para esse cara. Só que, vamos prestar atenção no cálculo agora, né? Olha só o que vai acontecer. O problema que a gente vai ter. Vou fazer esse cálculo daqui. Então, vamos ver o cálculo para achar o elemento mediano, né? Eu vou somar o início mais o término e dividir por 2. O início é 0. O término é 0. 0 mais 0, 0. Dividido por 2, 0. E ele vai ficar amarrado nisso daqui. E aí, lembra que a gente estava falando de recursão? Vocês perceberam que a gente está falando ainda de recursão? E olha só o que vai acontecer. Ele vai ficar infinitamente nesse processo. Vamos montar até aqui para a gente ver o que acontece, né? Então, vamos começar a montar que a gente sabe que vai dar um stack overflow em algum momento. Que é o nosso objetivo chegar no stack overflow para a gente conseguir solucionar o problema. Então, vamos montar esse código, né? A gente viu o funcionamento. Vamos passar esse cara aqui para ele funcionar. Vamos imaginar, então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o meio. Int, meio, igual ao início mais o término dividido por 2. Beleza. Então, se olhar, a gente acabou de calcular. É exatamente o primeiro passo aqui, né? A gente foi lá e calculou esse cara. Quando a gente calculou esse cara, a gente tem que fazer um teste para verificar se ele é igual. Então, a gente vai fazer um teste. Então, vamos calcular aqui, né? Vou fazer um teste. Um teste é um if. if alguma coisa a gente está testando. A gente está testando se... O que a gente está testando aqui mesmo? A gente está testando se o que eu estou buscando, se o que eu estou buscando é exatamente igual àquela posição do array. Então, se o que eu estou fazendo a busca é igual ao que está no vetor nessa determinada posição. E aí, qual que é essa posição que a gente estava pegando? Meio, né? Se ela está ali naquela posição do meio. Se eu fizer isso daqui e der certo, o que acontece? Quer dizer que eu encontrei o elemento, né? Então, aqui, ó. Busca vai ser... É busca, né? Return vai ser igual à posição do meio. Então, quer dizer, retorna à posição do meio porque eu acabei de achar o elemento que eu estava procurando. Fechou. Então, retorna ali à posição do meio. Agora, se não for, eu tenho duas possibilidades. A primeira é que seja menor. Então, if alguma coisa, né? Vou fazer o meu teste aqui, se o que eu estou buscando for menor que o vetor na posição do meio, e aí vamos pensar assim, estou procurando certa posição do meio ou estou vendo se ele é menor do que isso? Está certo. Estou procurando que está na posição do meio. Bom, segundo o que a gente conversou, se o que eu estou buscando é menor que o meu vetor na posição do meio, a gente fez isso daqui, se for menor, eu tenho que descartar a parte superior. Então, eu atualizo o valor do início e eu atualizo o valor do término. Então, vou atualizar essas informações. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só a sacada de gênio. Eu vou retornar à minha busca passando o meu vetor começando no início. O início eu não mexi. O início continua como o início. Mas o término passou a ser o meio. E o final que a gente precisa passar aqui é o valor. só que você concorda comigo que isso daqui eu já tenho certeza que ele não faz parte da minha jogada o meio ele já não está mais incluso eu posso excluir ele. Ele é excluso. Então, aqui a gente já sabe que eu poderia contar como sendo menos um. Poderia tirar ele da jogada. Menos um. Eu arranquei ele da jogada porque o teste aqui do igual ao meio já deu falso. Então, o meio não está entrando na jogada. Eu estou excluindo ele aqui. Bem, vamos ver agora aqui. Olha lá. Agora, eu tenho o sinão. Se eu descartei, se quando é menor eu descartei a parte superior, se for maior eu tenho que descartar a parte inferior. Então, beleza, eu vou descartar a parte inferior. Então, se não é menor, eu vou descartar a parte inferior. O começo não vai ser mais no início, vai ser no meio. Só que o meio a gente viu que já não é. Então, mais um, porque eu já descarto aquela posição. E o término continua, né? E o término continua sendo o término. E ele vai pegar isso daí. Fechou. Se ele passou por isso daqui, então, se ele buscou, é igual, ele achou, devolveu. Se for menor, ele cai aqui. Se for maior, ele cai aqui. A gente tem lá um return menos um, mas, ou ele é igual, ou ele é menor, ou ele é maior. Ou seja, esse return daqui nunca vai ser chamado. Então, a gente já pode fazer isso. Esse cara daqui, cadê valor? Não, é busca, né? Chamei de busca. Olá, acabamos de achar o que a gente queria. Beleza, tá lá, bonitinho. Muito bacana o nosso algoritmo. Vamos ver o que acontece, né? Se a gente tentar procurar um elemento agora, o set, por exemplo, né? Eu compilei, eu executei, e aí ele disse que o set foi encontrado na posição seis. Super bacana, olha lá, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele foi encontrado na posição seis. E aí você fica falando assim, nossa, meu código tá top, tá achando o elemento. E aí vamos ver quantas vezes ele passou por isso daqui, né? Seria legal a gente descobrir quantas vezes ele iterou. Eu vou criar aqui uma variável, né? para a gente poder usar int contador igual a zero, não contou nenhuma vez. E aí a gente vai fazer um contador mais mais. Quantas vezes ele entrou dentro desse cara? Contador mais mais. Vou imprimir aqui o contador system.out.println quantas vezes chamou o método de busca? Contador. Olha só que legal. Vamos ver aí. Compilou. contador, contador, contador. Eu declarei. Tem que declarar como estático. Desculpem. Estético. Compilou, bonitinho. Opa, agora sim. Vamos rodar esse cara. Ele chamou três vezes o método. Olha só que legal. Ele chegou em três vezes. E aí por enquanto a gente acha que está tudo certo, né? E eu acho que esse por enquanto é muito importante. E fiquem cientes que é verdade. É um por enquanto está tudo tranquilo. A gente está identificando. Vamos tentar, por exemplo, achar o sei lá, o três, né? Vou pegar aqui e vou mudar. O que eu estou buscando não é mais o sete, agora é o três. Compilei. Rodei. Olha lá, agora o três ele conseguiu achar em duas chamadas do método. Então, o três ele pegou e descartou essa metade de cima. Aí ele caiu exatamente nesse cara e aí achou ele. Dois passos. Duas vezes que ele chamou o método de busca ele encontrou. Então, se eu procurar o seis é em uma, né? Acho que é o seis que é em uma. Vamos ver aqui. Olha lá, o seis compilou, executou. Olha lá, o seis ele bateu direto, achou o cara na primeira. Pá, chegou nele. Até aí, bonitinho. E aí, agora, eu vou deixar isso aí desse jeito, achando que está tudo certo. Depois a gente descobre se tem ou não problema, né? até aí. E aí,